Uma criança de um ano e quatro meses deu entrada em uma unidade de saúde de Belo Horizonte neste sábado, dia 27 de novembro, com sinais de estupro e desnutrição. A criança foi levada à unidade de pronto atendimento barreiro após ter passado mal durante a madrugada. A menina foi levada à UPA pela avó. Elas foram até a unidade em uma viatura de polícia, que foi chamada pela avó que suspeitava que a menina teria sido estuprada. Ao chegar na unidade de saúde, os médicos constataram ferimentos nas regiões íntimas da menina que podem ter sido causadas por algumas semanas. Além dos sinais de estupro, a menina apresentava indícios de má higiene, maus tratos e desnutrição. Testemunhas disseram à polícia que a menina fica sempre aos cuidados da avó e de outras pessoas, pois o pai e a mãe, que seriam usuários de drogas, normalmente não ficam com a criança. Os dois são separados. O Conselho Tutelar vai acionar os pais. O caso será investigado pela Polícia Civil. Esta é mais uma notícia publicada no Portal Minas. Se você achou este fato relevante, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Esta notícia tem o apoio cultural do Projeto Emprega Minas, o site que une empregadores e profissionais. Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo em nosso site. Acesse www.empregaminas.org.